Presidente do STF e do Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, a ministra Rosa Weber visitou o sistema prisional de Tabatinga, no Amazonas, para conferir a situação dos detentos, boa parte deles, indígena. Paula Cuenca. Em visita ao Estado do Amazonas, nesta terça-feira, a ministra presidente do Supremo Tribunal Federal, Rosa Weber, fez uma visita à Câmara Municipal da cidade de Tabatinga. No local, ela participou de uma cerimônia de entrega de cartazes com informações a respeito do funcionamento de audiência de custódia e também de como são, como funcionam os direitos dos presos, mas com detalhe de que essas cartazes estavam em quatro línguas indígenas. Nesta cerimônia, a ministra Rosa Weber destacou que não se deve abrir mão do respeito aos povos e nações indígenas que são a história viva do nascimento do Brasil. Além disso, a ministra também fez uma visita ao sistema prisional de Tabatinga. No espaço dos 92 presos, 12 são indígenas. Ela ouviu, a ministra presidente, os relatos dos presos pedidos de condições melhores no sistema prisional e informou que o Conselho Nacional de Justiça deve fazer análise a respeito desses pedidos e da condição do presídio também para que todos esses pleitos possam ser analisados e possivelmente também atendidos. Além disso, a ministra também visitou o Fórum da Cidade e ouviu relatos a respeito de servidores do Poder Judiciário sobre dificuldades estruturais ali naquela região do interior do Amazonas a respeito de acesso à internet e outros conflitos para que os trabalhos possam ser, de fato, bem executados. A ministra Rosa Weber retorna à Brasília, já que nesta quarta-feira ela participa da sessão no plenário do Supremo Tribunal Federal, sessão de julgamentos. Além disso, no final da tarde desta quarta-feira está previsto um ato para a colocação dos retratos dos ex-presidentes do Supremo Tribunal Federal, tanto a própria ministra Rosa Weber, que atualmente é presidente do Supremo Tribunal Federal, quanto dos ex-presidentes ministros Luiz Fux e também Carmen Lúcia. Cabe a gente destacar que esses retratos que ficam no Salão Branco do STF, que é um espaço logo atrás do plenário, onde acontecem os julgamentos, esses retratos, eles na verdade foram destruídos no dia dos ataques golpistas em 8 de janeiro, e agora então esse ato para a colocação dos retratos dos ex-ministros, ex-presidentes do Supremo Tribunal Federal, ministra Carmen Lúcia, também ministro Luiz Fux e a própria atual presidente, ministra Rosa Weber. Paola Cuenca, de Brasília, para o SBT News.